Música Importado do México, o mercado automobilístico nacional recebe um SUV com vocação para off-road. E em primeira mão, o NetMotors apresenta para vocês o novíssimo Ford Bronco, que chega em versão única. Essa daqui, Ford Bronco Sport, e que tem como principal concorrente a Land Rover Discovery Sport. Gente, todos os detalhes sobre esse carro vocês verão aqui e agora. Vamos começar pela parte frontal. Aqui, como vocês podem perceber, a grade ganha destaque com esse grande nome Bronco. O conjunto ótico é 100% LED, com esse filete do DRL e os faróis arredondados. Mais para baixo, temos o para-choque e essas pinças para reboque. Esse daqui não é um carro feito para trilha, mas é um carro que aguenta a trilha. Sob o capô, motor 2.0 turbo, 240 cavalos de potência, 38 kg de torque, aliado a um câmbio automático de 8 velocidades e tração 4x4. Vindo para a lateral, nós temos rodas aro 17 com freio a disco nas quatro rodas. Em termos de medidas, o Ford Bronco tem 4,38 m de comprimento, 2,67 m de entre-eixos, 1,81 m de altura. E aqui, alguns detalhes interessantes, porque nesse desenho do carro mais quadrado, é que você percebe que ele tem a mistura de um SUV com um carro preparado para off-road. Aqui atrás, nós temos várias informações interessantes. Vou começar, que você consegue abrir somente a parte do vidro, para ter acesso ao porta-malas. Por falar em porta-malas, são 580 litros de capacidade bipartidas. E olha só, gente, isso daqui você consegue puxar e fazer uma mesinha para tomar aquele suco ou fazer um piquenique com a família. Realmente, é um carro que pensa em viagens, em sair por fora de estrada e te trazer todo esse conforto. E aí você vem, guarda a mesinha e consegue até tirar, se você quiser. E aqui sim você vê o tamanho do porta-malas. Mais uma vez, são 580 litros. Temos também, diversos prendedores para você colocar sacolas, algum objeto, uma sacolinha de lixo. E aqui na lateral, a gente tem até um abridor de garrafa. Olha só que interessante. Câmera traseira fecha o nosso conjunto da parte traseira, junto com as lanternas, parcialmente em LED. Isso que eu vou mostrar para vocês agora é sensacional. O carro tem vários porta-objetos e nichos justamente para você levar o que você quiser para a sua viagem. É aí que o Ford Bronco, duro na queda, pensa no seu conforto. Vou aproveitar e falar um pouquinho de espaço interno aqui atrás. Como vocês podem perceber, a altura do carro é excelente, nota 10. Aqui nós estamos falando de 1,81m de altura. O banco do passageiro já está preparado, já está no lugar certo para uma pessoa da minha altura, 1,85m. Vocês podem perceber como sobra bastante na perna. Posição super agradável. E quem viaja no banco do meio, não viaja com tanto conforto como os da ponta. Está claro, porque a gente tem um túnel central um pouco elevado. Então sofre um pouquinho mais, mas dá para viajar. Aqui nós temos um apoio de braço com dois porta-copos. E o que eu achei lindo e incrível no Ford Bronco é esse banco que mistura o couro com o suede. E aqui, gente, tem bastante coisa para contar para vocês, mas eu vou dar o meu primeiro parecer quando eu entro no carro. Eu gosto. Eu gosto do design, eu gosto da harmonia, principalmente quando a gente está falando de um carro que mistura, sim, um pouquinho do off-road. Então, a disposição do console, a mistagem de cores. Eu acho que a Ford acertou. Até quando eu entro aqui, me vem um pouquinho na cabeça da Land Rover Defender. Só um pouquinho, tá, gente? Mas vem um pouquinho da Land Rover Defender. Bom, vamos lá. Que existe tecnologia. Aqui a gente tem um painel de instrumentos que mistura informações analógicas com informações digitais. A gente tem um painelzinho de 6,5 polegadas. Uma central multimídia de 8 polegadas com conectividade Apple CarPlay e Android Auto. Quando a gente desce para o console, ar-condicionado automático e digital dual zone com aquecimento para o banco, tanto do motorista quanto do passageiro. Mais abaixo, carregador por indução, uma entrada USB-C, uma entrada USB convencional e uma tomada veicular 12 volts. Continuando, aqui a gente tem a manopla de câmbio, né? Seleção de câmbio, dois porta-objetos e aqui a gente tem um joystick no qual você consegue adaptar o carro para sete tipos de terrenos diferentes. Então, a gente pode falar que a gente tem nove modos de condução. No porta-objetos, a gente tem mais uma entrada USB-C e mais uma entrada USB convencional. Falando um pouquinho de acabamento do carro, gosto bastante. Aqui a gente tem uma grande mistura de plástico junto com o couro. O banco revela o seu couro junto com esse suede. E o cavalo, que é o que representa o nome Bronco, né? É um carro duro na queda, preparado para tudo. É realmente o que esse cavalo dando o pinote representa. Gostei bastante. Em relação a itens de conforto, banco elétrico somente para o motorista. O banco do passageiro tem ajustes manuais e um teto solar elétrico. Continuando, nós temos um volante multifuncional com desenho muito bonito. A pegada é muito boa para o motorista. Aqui direção elétrica e atrás dos volantes o pedal shift para deixar o carro um pouco mais esportivo quando você quiser ele mais na sua mão, principalmente quando estiver no modo esporte. O Ford Bronco Sport também vem com a tecnologia Ford Pass Connect, que é a conectividade via aplicativo Ford Pass, no qual você consegue ver alertas de funcionamento do veículo, status remoto do veículo, travamento e destravamento remoto, sistema de localização do veículo no celular, partida remota com acionamento do ar-condicionado, partida remota agendada e alerta de acionamento do alarme no celular. Com valor estimado para R$ 263 mil, essa foi a análise do novíssimo Ford Bronco Sport. R$ 263 mil, R$ 263 mil, R$ 273 mil. R$ 273 mil. Obrigado.